Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de gestão de projetos em uma página, que será ministrada pelo professor Sérgio Cavalcante. Lembre que a partir de agora a nossa videoconferência está sendo gravada, o vídeo ficará disponível posteriormente no nosso canal do YouTube. Posso começar, então? Bom trabalho, seja bem-vindo. Turma, uma boa aula. Depois estamos aqui à disposição, tá bom? Vou compartilhar a minha tela. Todos conseguem ver? Sim, professor. Simples. Bacana. Tá, então, como o colega falou, a primeira aula de gerenciamento de projetos em uma página, eu sou o Sérgio. Fiz um slide para falar um pouquinho de mim, tá? Eu trabalho como gerente de projetos em CIDIA, hoje em dia. Eu também sou, fui acadêmico, né? Eu fiz o meu mestrado em informática, engenharia de software na UFAM. Meu grupo era justamente de usabilidade de software. Meu trabalho foi sobre, meu estudo, né? Foi sobre justamente formação de times ágeis, mas eu tô há muitos anos na indústria também. Tô há 20 anos, né? Comecei como desenvolvedor. Há uns 10 anos atrás comecei a estudar métodos ágeis, né? Então, eu tirei as certificações de Scrum, né? As mais comuns, que é a de desenvolvedor, né? School Master, PO e a CSP, né? Que é Professional, que é uma sacramentação de experiência com Scrum, né? Mas eu também conheço o método Kamban, eu me certifiquei também na Kamban University e também fiz o Management 3.0, né? Dentro dessa linha dos métodos ágeis. Isso me propiciou a ser um Agile Coach, né? Por algum tempo, antes de virar gerente de projetos. Então, eu tenho uma certa vivência nisso aí e gosto muito, não pretendo mudar tão cedo. a não ser que consiga fazer algo melhor. Então, o nosso conteúdo vai muito por essa parte do OPPM, né? Que eu vou entender pra vocês, vou mostrar pra vocês como é que... Por que ele é importante e como é que ele funciona, né? Hoje, na aula 1, a gente vai falar muito mais da necessidade de comunicação do projeto e apresentar o OPPM. Depois, a gente vai mostrar como é que vai ser pra projetos tradicionais e pra projetos ágeis, né? Não é porque surgiu a agilidade em si que os projetos tradicionais acabaram. Tem em seu lugar também, né? A gente vai falar sobre isso quando for conveniente. Depois, eu vou mostrar a ferramenta do OPPM e a ligação dele com o PMO. O PMO é o Escritório de Gerenciamento de Projetos. A gente vai falar sobre isso na aula 4. Então, o nosso objetivo hoje é conseguir fazer esses quatro sub-objetivos, né? Atendê-los, que é a importância da simplificação, do simplificar, a importância do usar o visual pra mostrar o status de projetos. A gente vai falar sobre as cinco partes principais de um projeto e relacionar com essa ferramenta, né? E aplicar o gerenciamento de projetos em uma página pra comunicação em projetos e explicar o que ele é, né? Então, eu pretendo, no final, que vocês saibam esses quatro itens, né? Então, tem uma user story. Vocês conhecem, já tem uma vivência, nós já... Na verdade, eu queria conhecer vocês. Deixa eu ver aqui. Onde está o zoom? Eu vou parar de dar um share pra vocês poderem se apresentar, tudo bem? Eu queria saber do que vocês trabalham, quem vocês são, vocês trabalham, estudam, estão na indústria, estão na academia, justamente pra eu poder ter o contexto. Tudo bem? Deixa eu pausar aqui. Stock share. Então, quem pode começar? Eu posso começar, se ninguém se... Não tem mais rápido. Não tem problema. Tá. Bom, então, primeiramente, boa noite, professor. Boa noite, nossos colegas. Eu me chamo Isaura Nogueira. Eu sou engenheira de materiais. Também sou mestra em engenharia de materiais. E, atualmente, eu estou trabalhando como professora mesmo de ensino superior, lotada no departamento de engenharia mecânica de uma universidade particular. Eu já tenho experiência na indústria. Não é uma experiência, assim, enorme, mas eu trabalhei como analista de qualidade. Só que, assim, sempre trabalhando diretamente com o produto. Eu fazia formulação, eu trabalhava no desenvolvimento de formulações pra polímeros. Então, infelizmente, eu nunca... Eu não cheguei a usar, a aplicar nenhuma dessas ferramentas de qualidade quando eu trabalhei na indústria, porque eu realmente era mais voltada pra área de produto mesmo. A formulação, as análises que a gente fazia, né? Ensaios mecânicos e por aí vai. E, enfim, eu resolvi fazer essa pós-graduação pra suprir uma... Algo que eu via como uma deficiência minha, né? Eu já tenho 32 anos e eu percebi que pela... Na verdade, foi assistindo as defesas de TCC dos meus alunos que eu percebi o quão importante essas ferramentas de qualidade se tornam na indústria. E, há um tempo atrás, eu também era coordenadora de pesquisa no Uninorte e acabou que eu não conseguia muito bem levar a pesquisa, cumprir prazos, inovar. Então, eu percebi que é necessário gerenciar, saber, né? Ter esse conhecimento de gerenciamento de projetos. Legal, legal. Então, próximo. Obrigado, Zé. De nada. Quem mais pode falar? Eu vou escolher aleatório aqui, hein, gente? Ellington. Pode falar, cara. Olá, olá, professor. Me ouvem? Opa. Sim. Boa noite a todos, né? Boa noite. Eu trabalho no ramo da indústria, na área de qualidade. Hoje, atualmente, eu exerço a função de qualidade, atendendo principalmente a necessidade do cliente, né? Sendo um customer service, por exemplo. Então, quando tem problema de qualidade no cliente, eu sou o primeiro contato. E eu trago as informações, gerencio dentro internamente e compartilho uma resposta com o cliente. Eu já trabalhei com gerenciamento de projetos, mas era meio na... A gente não praticava essas metodologias que hoje é explicadas aqui. Era meio na tora, né? Como diz o português. A gente chama de gol horse, né? A gente chama de gol horse. Tu bate na bunda do cavalo, vai. Acabar indo. E aí, o objetivo de fazer esse MBA foi para sanar também essas dificuldades. E, outra hora, eu participava de processo seletivo. E a primeira pergunta era, você já tem uma experiência com relação ao gerenciamento de projeto? Efetivamente? E aí, sempre eu dizia, não, não, não tenho, né? Não sabia nem pronunciar os nomes também. E o objetivo é esse. Bacana. Aqui para... Conhecimento, né? Adquirir esses conhecimentos. Legal. Obrigado. Obrigado. Então, alguém mais quer falar? Pode falar. Vamos lá. Deixa eu ver. Ô, professor. Opa, pode falar. É o lindo, né? Isso. Boa. Vamos ter vindo. Então, professor, eu... Assim como a Isaura, eu vim... Eu iniciei minha vida profissional aí no distrito, né? Honda e Amarra, né? E foi quando eu tive a possibilidade de trabalhar na área de planejamento de materiais. E após essa oportunidade, eu recebi uma proposta para trabalhar na área de manutenção na Petrobras, né? Com uma empresa terceirizada, né? Passei um bom tempo lá. Seis anos, mais ou menos. E foi quando eu conheci essa nova metodologia. E após seis meses estudando na área, eu recebi uma proposta para trabalhar aqui em São Paulo, né? Ah, tu é em São Paulo. Eu estou em São Paulo. Estou três meses aqui. Interessante. Estou trabalhando na empresa Nava. Ah, eu conheço a Nava. Isso, muito boa. E recebi essa proposta para trabalhar na área de gestão de projetos, né? Porém, atualmente, eu sou analista, né? Estou aprendendo bastante aqui. Ah, que legal. Tenho uns quatro colegas na Nava. Que bacana. Aí parece ser uma empresa mesmo. Então, o objetivo é conhecimento também, né? Exato. Legal. Obrigado, Nava. Quem pode ser o próximo? Boa noite, professor. Boa noite, Giovanna. Então, me chamo Giovanna, né? Eu trabalho na área do comércio. Já há algum tempo. Uns 17 anos, por aí. E aí, eu trabalho mais na área administrativa, né? E ano passado, eu fui convidada para compor o time de projetos, que a gente estava em... A empresa, ela vinha passando por muitas mudanças, né? E aí, entrou o superintendente em TI e pediu que lá, na empresa, fosse... Tivesse um setor voltado a projetos. E então, pediu para eu compor esse time. E eu entrei como uma analista de projetos. Até então, não tinha nenhuma visão e eu deixei isso muito claro, mas eles acreditaram, né? E aí, junto, a gente está também a busca de conhecimento. E aí, como eu vi que não era aquilo ainda que eu trabalhava, então eu tive uma certa dificuldade, assim, no início. E estou buscando mesmo fazer a pós para conseguir suprir essa necessidade que eu vejo de conhecimento mesmo na área. E até porque na área de TI muda muito, né? Todos os dias você vê coisa nova. E aí, foi isso que me fez. E atrás, pesquisei sobre vários cursos voltados para a área. E o que mais me interessou foi o do IDAAM, né? E aí, por isso que eu resolvi esse curso. Bacana, né? Beleza. Obrigado. Quem pode ser o próximo? Pode repetir a pergunta, professor? Por favor. Quem pode ser o próximo a falar? Sobre quem é, onde... Qual é a pergunta para se apresentar? É, para se apresentar, o que busca, entendeu? Qual a experiência que tem, etc. Se apresenta aí. Só para entender o contexto de vocês. Gente, primeiramente, boa noite. Eu achei que eu ia achar um... Desculpa, Pedro. É que eu estou sendo curioso porque eu achava que teria até um monte de gerente de projeto de software, entendeu? E não, é muito heterogêneo, né? Tem várias, várias. Então, pode continuar, desculpa. Eu me chamo Pedro Júnior, sou formado em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em gestão e desenvolvimento de pessoas, estou concluindo uma formação em psicanálise clínica e estou concluindo esse em gerenciamento, ágeis de projetos. Então, eu já atuo na área de treinamento e desenvolvimento há 10 anos, tenho experiência de empresas multinacionais de grande porte, como a American Móvel, que é a Claro Brasil, a Telefônica Vivo e a Cumprinha Energética do Maranhão, que é Equatorial. Então, já fui gerente comercial, mas eu me traí e a minha vocação mesmo é treinamento e capacitação. Hoje, eu atuo na área de capacitação e a área de projetos, para mim, tem sido bem interessante, porque, como eu atuo na área de treinamento, eu tenho que levar o briefing para o meu cliente, né? Apesar de eu estar em treinamento, eu faço parte do staff. Então, as pessoas pensam que treinamento é para remédio de alguma coisa. Não, e não é. Você tem que apresentar uma proposta. Tem gente que demanda treinamento, não sabe o que está demandando. Pensa que ela só vai fazer e não é. Você tem que fazer um raio-x, tem que levantar a necessidade, tem que entender. Imagina alguém chegar para você na farmácia e falar, olha, me dá um remédio para a dor. Aí, você vai dar qualquer remédio? Não, você tem que entender. Está com dor aonde? Dor de dente, dor de ouvido, dor de barriga, dor no pé. Então, tem agregado bastante para mim, para levar a proposta, para apresentar. Então, eu busco aí me aperfeiçoar mais, que, às vezes, a gente fica esperando tanto, né? Pelo mercado, a empresa oferecer custos, benefícios, oferecer capacitação. E nem sempre funciona essa forma. O investimento em mim mesmo também serve de forma aí, que, às vezes, você está numa roda, ficar falando só claro, 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 né? Quando é só questão de empresa. E, às vezes, você vê novas ferramentas, conhecer o que está se passando no mercado é fundamental. E, por isso, estou aqui para eu poder me atualizar, não ficar defasado aí, manter sempre a minha empregabilidade em alta. E é bacana quando você atualiza um LinkedIn, um cartão online, você vê que ainda chegam propostas. E é isso. Sim, exatamente. Legal. Obrigado, Pedro. Quem pode ser agora? Boa noite. Boa noite, Eugênio. Meu nome é Eugênio Carvalho. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Apesar de não atuar na área, eu meio que migrei, me readequuei devido ao mercado de trabalho. Atualmente, eu trabalho com PCP, logística e análise de dados. E trabalhei durante seis anos na Nokia, onde eu participei de alguns projetos e, na verdade, executando os trabalhos. Aprendi algumas metodologias, assim, bem pouco, né? E, com o passar do tempo, recentemente, no meu atual trabalho, participei também de alguns projetos, assim, que meio que vagos. Não tinha uma organização tão legal, entendeu? Então, eu imaginei que, buscando esse conhecimento dessa especialização, poderia agregar melhor para a atual ou para futuras oportunidades. Como o colega falou anteriormente, ficar mais atrativo para o mercado de trabalho. Bacana. Obrigado, Eugênio. Você pode prosseguir? Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Eu sou o Nelly. Eu sou aqui do Maranhão. Eu sou formado em sistema de formação. Atualmente, eu trabalho no IEMA, que é um instituto estadual de ciência e tecnologia aqui no Maranhão. E, dentro dela, o dele, do IEMA, é composto por 26 escolas de ensino médio, que é de ensino médio, integrada ao ensino técnico. E, dentro desse instituto, eu trabalho como desenvolvedor no sistema acadêmico. Eu trabalho na manutenção e desenvolvimento do sistema acadêmico do IEMA. E, no caso, é o Ibutumi, o nosso sistema acadêmico. E eu estou aqui na pós-graduação, já quase finalizando, para obter mais conhecimento aqui também. Bacana. Beleza, próximo. Quem pode agora? Eu. Boa. Boa, Maranhão. Morava em Manaus. Desde março estou aqui em Chapecó. Eu optei por fazer a pós-graduação de gestão, porque eu trabalhava em Manaus, né? E o meu foco era gestão de pessoas, né? E aí eu optei por fazer duas gestões junto, duas pós. E, agora, aqui em Chapecó, como aqui é muita indústria, né? Então, agora, eu vou para o ramo de gestão de projetos. Então, a minha expectativa é muito grande. Apesar de eu não gostar de áudio online, eu queria que fosse presencial, por isso tinha escolhido. Mas, agora, eu vou ter que ir até o fim, né? Não tem jeito. É, agora, adaptar. Adaptação. Bacana, Maranhão. Obrigado. Quem pode ser agora? Opa, quem pode? Boa noite. Boa noite, Luizia. Meu nome é Luzia, sou formada em administração. Desde o início, eu trabalho na área comercial. Sempre trabalhei nessa área. Passei pelo segmento de bebidas. Posteriormente, pelo segmento de papel. Atualmente, estou buscando uma recolocação no mercado. Mas, no período em que eu trabalhei no segmento de bebidas, eu cheguei a trabalhar com projetos, porém, voltados para a área comercial na questão de atendimento de mercado mesmo. Então, a gente trabalhava em parceria junto com TI e logística. Só que, na época, eu não tinha nenhum conhecimento de projetos, nem nada. E, depois que eu comecei a fazer essa pós-graduação, eu percebi que muitas coisas nós utilizávamos e eu não sabia que existiam metodologias, que existiam livros que falavam sobre isso. Então, eu primeiro fui para a prática para depois aprender a teoria. Eu sempre também gostei de trabalhar com análise, performance, indicadores. Então, para mim, essa área de projetos é muito importante para a questão de planejamento. Não só para a gente utilizar na vida profissional, mas na vida pessoal também. E, atualmente, eu estou começando os estudos em relação à linguagem de programação, porque, como eu gosto muito dessa área de análise, eu sinto que o mercado também está migrando para essa área, de novas ferramentas. E, atualmente, eu estou fazendo essa pós-graduação de projetos, que já estou quase para finalizar, e também iniciando alguns cursos na área de programação. Bacana, legal. Obrigado, Luzia. De nada. Quem pode ser o próximo? Assim, isso não é só um mero icebreaker, que se chama, na quebra-gelo. O fato de vocês se apresentarem, que eu pedi para vocês, eu boto isso na aula, porque a gente vai falar muito sobre comunicação. Então, vocês vão se comunicar muito quando eu for gerente de projetos, porque um dos principais atributos do gerente é justamente isso, é se comunicar e você ter meios de se comunicar bem. Então, o que vocês estão fazendo? Vocês estão comunicando, falando sobre o produto você e usando uma estruturazinha, que é eu, com meu background X, gosto de fazer isso, trabalho com isso, e meu objetivo é tal. Pronto. Isso é o One Piece de vocês, entendeu? Então, é bom que vocês exercitem o máximo possível e isso serve parcialmente para isso também, tá bom? Quem pode falar agora? Boa noite, professor. Boa noite, Jocely. Me chamo Jocely. Sou formada em engenharia de controle e automação. Eu trabalho numa empresa no distrito, aqui em Manaus, já há três anos. Sou formada recente, né? Formei final do ano passado. Já estou atuando na área. Há duas semanas eu estava na turma de engenharia de processo e hoje eu faço parte de um novo departamento, que é engenharia industrial, que é inovação e automatização, né? de processo. Conheço um pouco de projetos. Passei oito meses no instituto fazendo o meu estágio, então eu adquiri muito conhecimento, né? Sou nova, não tenho experiência ainda, mas estou engatinhando. É isso aí. Está fazendo certo que ainda traz conhecimento também. Bacana. Próximo, gente. Obrigado, Jocely. Quem pode agora? Quem está faltando aqui? Deixa eu ver. Vou escolher a Isonê. Manuel Fernandes, pode falar? Pode falar? Pode falar? Boa noite, professor. Boa noite. Estou sim. Ah, tá. Meu microfone está bem ruim. Bom, meu nome é Ketlin, sou analista de engenharia, trabalho numa empresa no polo industrial e eu procurei o curso... Na verdade, eu estava procurando o Lean. E aí o Ida me ofereceu a gestão de projetos e eu achei a grade muito interessante e necessária para o meu trabalho e eu resolvi fazer os dois. Estou gostando muito, achando muito interessante. Bacana. Obrigado. Quem pode agora? Vou tentar fechar até as sete e meia, gente. Vamos lá. Virgínia, Miranda? Pode falar? Acho que ela não ouviu. A senhora Jackson? Agora falta só o Marcos. Quer falar, Marcos? Oi, oi. Bom, está esgotando o nosso tempo, então. Quando os colegas conseguirem falar, a gente pode abrir para eles se apresentarem depois. Deixa eu dar um share no meu screen aqui, somente. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vocês estão me ouvindo direitinho, não é, gente? Estão me ouvindo, não é? Sim, professor. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai conhecer, como está aqui a user story, né? Na condição especialista em gerenciamento ágil de projetos, eu devo conhecer as bases do PPM para utilizar a ferramenta de forma mais efetiva. É isso que é o objetivo da gente, tá, gente? É isso que a gente vai ver nesse curso aqui. Então, a gente vai falar sobre simplificação em comunicação, que é a motivação da coisa. A gente vai falar sobre as cinco partes essenciais de um projeto e o PPM. A gente vai falar sobre o poder do visual, o PPM e a comunicação, e o que é gerenciamento de projetos em uma página, né? No fim, eu tinha uma sessão para exercício, só que essa aula era presencial. Então, eu vou postergar esses exercícios para a gente fazer amanhã, no começo da próxima, tá? Para ver um algo mais visual, mais legalzinho, que seja mais aderente ao remoto, tá? Eu tinha pensado em uma forma de fazer o presencial, mas pode ser complicado. Então, vamos passar isso aí. Então, o que a gente vai falar agora? Simplificação e comunicação, né? Qual é a importância da comunicação para projetos? Eu vou passar o vídeo aqui para vocês. Deixa eu ver se fica legal, tá? E fala sobre comunicação. Esse aqui está sem o codec. Então, deixa eu ver se vai funcionar. Vamos torcer. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá. Então, eu vou dar o play, aí vocês dão uma olhada aí. Ok. 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 Professor, tá sem áudio aqui, tá? Tá aparecendo só a imagem. Tem áudio, né? Sim. Espera aí. Como é que eu faço para aparecer o áudio? Só mentir. Existe uma opção no Zoom que você tem que marcar, compartilhar. QuickTime, né? Ah, tá. Tem que ter... Espera aí. Tem um compartilhar o QuickTime. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tô vendo aí? A imagem tá aparecendo, só não tem o áudio. Tá com áudio agora? Tá com áudio? Sem áudio. Ah. Agora, hein? Já que esse troço aqui... É, professor, esse vídeo tem na plataforma aí. Ah, tem? Tem aí, quando alguém quiser assistir o áudio, né? Com o áudio, aí é só ir lá, né? Uma sugestão. É, pode ser. Até porque não tem muita coisa no áudio, não, tá? Exato, exato. São passarinhos, na verdade. Tô com o telefone dele. Tô com o telefone dele. Obrigado. 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 Bom, gente, o que foi isso? Isso basicamente é falha de comunicação. Não conseguiram se comunicar. Pior do que comunicar ruim, não conseguiram se comunicar. Então, uma das maiores virtudes, uma das maiores habilidades do gerente de projeto é justamente esse, é o se comunicar, é o comunicar as coisas do seu projeto, as informações que têm que ir e as informações que têm que ser percebidas, sabidas. Então, mas tem uma coisa também, às vezes a gente acha que comunicar a gente acaba tendo que fazer da forma correta. Por exemplo, dependendo do público que você vai falar, para quem você vai falar, você tem que diminuir a carga de coisas que você fala. Você tem que pensar no formato interessante para que essa informação passe e seja efetiva, que chegue efetivamente em quem vai receber e que a pessoa que receba esteja completamente, como é que eu posso dizer, completamente informada sobre o que está acontecendo. Então, o que tem a ver com o projeto, relógios? É uma metáfora que é usada. Por exemplo, esse tipo de relógio aí, ele é bonito, ele é elegante, você consegue ver tudo que está dentro dele, como cada coisa funciona, e ele te dá X informações, te dá informação de milissegundos, de tempo, etc. Mas será que é necessário tudo isso? Será que você não tem só que saber as horas? Então, tipo, o menos nesse caso é mais, aí entra o Lean, será que você colocou coisas demais que acabam gerando um desperdício em que a pessoa se perde no que ela está querendo realmente de fato saber? Então, isso é uma coisa muito importante e é para isso que serve essa disciplina. É justamente como você comunicar menos de forma mais simples, mas o máximo possível, e o que é importante, o que é útil. Então, é muito sobre isso. O outro relógio é muito mais clean, te diz exatamente as horas, diz exatamente o que você quer. Então, o ponto aqui é você simplificar o que você vai passar, simplificar a informação que você precisa passar. Alguns colegas, alguns receptores dessa comunicação são justamente as pessoas que querem saber menos, mas o mais importante. Por exemplo, no caso do executivo, um diretor, quem vai acompanhar o teu projeto, ele quer saber o que é que você vai direto ao ponto, não quer que você perca em coisas que não são necessárias de detalhar. Esse que é o ponto. A gente acaba gostando do nosso trabalho, a gente sabe muito sobre o projeto, a gente está imerso no dia a dia do projeto, a gente sabe detalhes, só que a gente tem que não cair naquela armadilha de detalhar demais. e tem que fazer um esforço para conseguir passar a informação necessária e de uma forma mais compreensível possível. Então, isso é o ponto que leva a gente a acabar fazendo essas coisas. A gente acaba entrando na síndrome do detalhe, detalhar isso, detalhar aquilo, você quer expor como é que funciona, você quer expor como é que é o processo, você quer revelar detalhe que não é necessário. Então, alguns chefes até querem muitos detalhes e tal. Por isso que eu falei sobre o ponto de a gente entender o nosso público. E o nosso processo também. Eu trabalhei numa empresa, na verdade, várias empresas isso acontecia, em que a gente chegava e fazia justamente uma page, que vocês estão aprendendo agora, porque eles eram um gerente de portfólio, então ele via vários projetos, ele queria saber o status de vários projetos no menor tempo possível, então não dava para ser uma coisa, leitura, manual, etc. Tinha que ser uma coisa visual, direto ao ponto, simples e rápida e fácil de entender. Então, isso que a gente está aprendendo, gente, é uma das coisas mais importantes do gerenciamento de projetos, que é o reportar. Justamente, é o comunicar, reportar para quem quer saber o status, a saúde do teu projeto. Então, é como a gente estava conversando, o contexto é simplificar, tá, gente? Simplificar. É como o Waze, assim, o Waze, ele te diz onde é que tu está, se tem tráfego, se tu vai chegar na hora. Ponto. É o que eu quero saber. Eu não quero saber se vou passar na rua tal, me tal, me tal. Eu vou simplesmente me guiar por ali e para chegar a um objetivo, para chegar no local que eu estou querendo. Então, não precisa ter tanto de detalhes, basta poucos indicadores, mas que sejam bons indicadores e que te levem no lugar correto. Então, a ideia é simplificar, ok? Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Professor? Pode falar. Não sei quem está falando. É o Ingo. Oi, Ingo. Pode falar, cara. Meu gerente passou uma atividade para mim e mais dois colegas, para a gente fazer uma apresentação como é que o nosso executivo possivelmente queria, né? E a gente começou a poluir uma apresentação porque não tinha uma base, né? e o interessante foi quando ele falou, né? O nosso gerente falou na época que ele só queria de zero a cem uma informação de zero a cem. Como é que está o projeto mesmo? mas a parte de detalhes, né? Já o nosso gerente ele gosta dessas informações. Exato. É esse o ponto. Qual público você tem que atender? Eu, quando eu fazia meu homepage, eu fazia três homepage, na verdade. Eu fazia um para o superintendente que trabalhava, né? O CEO que era basicamente isso aí que você falou. Tipo assim, quanta por cento está atrasado, quanta de custo, headcount, ultrapassar essas coisas, né? Outro para os outros colegas, né? Do PMO, né? Então, tipo, aí a gente já falava de roadmap, já falava de, entendeu? Assim, é importante realmente você ver qual é o público para o qual você vai te comunicar, entendeu? Aí você pensa assim, geralmente o exercício que eu faço é se eu estiver no lugar desse cara, o que eu quero saber? Entendeu? Então, o que eu gostaria de saber? Eu estaria preocupado com custo? Eu estaria preocupado com o tempo. Então, essa é uma coisa interessante de se fazer, entendeu? Justamente isso, definir para quem você vai falar. Tem cara que vai querer saber detalhes, vai usar tecnologia tal, ele vai escalar, quantos acessos simultâneos o software vai receber, etc. E tem outros que não, quer saber se está tudo bem, basicamente, com os riscos, mitigando risco, etc. Bacana? Legal, professor. Legal. Tá. Então, agora tem um exercício, só que eu não sei se eu vou conseguir fazer com vocês, mas é justamente isso, sabe, assim, se você, vamos fazer assim, todos têm uma folha aí para a qual vocês possam preencher? Uma folha de A4, pode ser de caderno, não é problema, ou não? Alguém não tem, melhor assim? Tem, professor. Tá, então, quem tiver, faz um favor, preencham nessa folha, pensem no projeto e botem nessa folha quais informações que vocês acham, né, que vocês deveriam preencher nesse homepage, para mim, que eu sou o gerente de execução de projetos de vocês, gerente de desenvolvimento de vocês. Tudo bem? Eu vou dar, sei lá, 10 minutos, aí você experimenta essa folha e eu acho que dá para tirar foto e mandar pelo chat, não sei, vamos tentar fazer assim? Sim, sim. Bacana. Então, 10 minutos, cadê? Espera só. Tá. São 7h45 aqui. 7h55 a gente para e eu vejo a resposta de vocês, tudo bem? Aí, à medida que vocês vão terminando, quando eu der 55, eu peço para vocês mandarem via chat, tudo bem? Pode repetir, professor, o que você está pedindo? Tá. O que eu preciso que vocês façam? Eu sou o... Vocês são gerente de projetos, né, e eu sou o diretor de desenvolvimento da nossa área. Então, eu preciso que vocês peguem um papel, só um papel, e lá vocês escrevam, desenham, a forma que vocês acharem que tem que fazer, o que vocês acham que eu vou querer saber do projeto de vocês. bota lá gráfico de alguma coisa, custo, isso, aquilo, tá com vocês, é o que vocês acham que eu vou querer saber, o que vocês acham, o que vocês vão fazer, uma page de vocês agora. Tudo bem? Então, vá bem. Tchau. 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 Opa, Carlos, eu te motei pra cá. Tchau. 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 Pronto. Vamos lá. Quem pode contribuir? Tchau. Professor, poderia começar? Oi. Nesse momento, o que aconteceu? Fazer um relatório aqui gerencial, lendo aqui a atividade onde diz, seu gerente era uma reunião de última hora com a diretoria, e o assunto é o projeto que você está gerenciando. Aí entra, ele necessita que você prepare o relatório de situação do projeto em uma folha de papel A4. O primeiro passo não é minha opinião. Aqui, espero não sei se está certo ou errado, mas eu vou fazer pelo que eu fiz. Então, o primeiro passo é fazer questionamentos. Eu coloco muito follow-up. O que foi dividido aqui as tarefas? Eu ia fazer mais questionamentos. Com quem ficou aqui as tarefas? Qual era o prazo de entrega? Eu iria trabalhar, a princípio, com o mapa térmico. O que está entregue, o que está faltando data, o que está no processo, o que está no fluxo, o que está faltando. Então, eu ia fazer mais o mapa térmico da situação de acordo com o que foi demandado de cada pessoa. E entregando o prazo de entrega. Vamos supor, a gente... A tarefa por pessoa, tu diz. Exatamente. E eu ver o que já está com o status concluído, o que está no fluxo, o que não foi começado ainda no farol vermelho. Eu ia levantar essas necessidades. Não ia ser bem a entrega de um relatório. Até porque o case aqui, na minha opinião, está muito raso ainda para fazer relatório de última hora. Às vezes, a gente quer ajudar, acaba se atrapalhando, se complicando. Minha percepção desse relatório, tá? Bacana. Tu chegou a desenhar alguma coisa? Sim, eu coloquei aqui o follow-up, né? Fiz aqui um mapa térmico, que é o Kanban, nesse sentido. Sim. Porque aqui não está dizendo um caso específico aqui, qual tipo de projeto. Então, o teu principal vetor foi tarefas e o prazo, né? Exatamente. Tarefas e prazo. Tá legal. Bacana. Mais alguém que quer contribuir? Obrigado. É, Elton. Para, Elton. Opa, eu contei algumas etapas aqui. O primeiro ponto que eu coloquei foi data de início do projeto. O segundo ponto a ser apresentado, as atividades necessárias e os tempos estimados da equipe do projeto. O custo de cada atividade seria o tópico, os impactos do projeto, as datas para as primeiras entregas do projeto e o término do projeto. Isso aí tu fez uma page. Então, uma page, né? Foi. Tá bom. Alguém mais quer contribuir? Obrigado, Elton. O teu foi... Tu também apresentou o projeto, né? Início e fim. Colocou ele no tempo. Tá bom. Alguém mais pode? Boa, Norinho. Opa, pode falar ainda. Só, só... Eu utilizaria tudo o que o colega acabou de falar, né? A linha do tempo. Isso. Iria incluir. Os riscos e os impedimentos diários. Ah, e também podia colocar aí a evolução da Sprint, né? Criava aí um gráfico de... Já para o forecast do fim do teu projeto seria isso, né? Exato. Tá. Ok. Beleza. Alguém mais pode aí contribuir? Uma coisa interessante é que tu botou aí os riscos, tá? A gente se compreende como gerente, tem que ficar olhando para os riscos. Mais alguma coisa? Mais alguém? A gente pode contribuir. Boa noite, professor. Eu também coloquei só o tópico, né? Do projeto. E o nome do gerente, o cliente. A data. Coloquei a porcentagem de conclusão daqui do projeto. E os status, né? E coloquei as atividades realizadas, os próximos passos e as fases. Bacana. Próximos passos. Pá. Legal. Obrigado. Boa noite, professor. Pode falar? Já. Boa noite. Pode falar. Fala, professor. Eu escolhi um tema aqui para você entender mais ou menos. Eu escolhi a aplicação do sistema fotovoltaico para a comunidade ribeirinhas que não tem acesso à rede elétrica. Aí, um dos passos seria o gerente do projeto, né? No caso, seria eu. Olha só, interessante. Tu botou uma coisa a mais que é a motivação do teu projeto. Isso. Que seria, no caso aí, o dimensionamento, a RT e outras coisas. O gerente do projeto fica responsável. E dentro da situação, teria que colocar, informar o grupo da equipe, os técnicos que iam fazer a instalação, a manutenção, a locomoção também, se ia ser de barro, de ônibus, os locais, qual as comunidades específicas que a gente implantar o sistema. E o retorno do investimento, os benefícios, né? Qual os benefícios ia trazer para aquelas comunidades, através desse sistema. E o prazo, e também, dentro do prazo, os riscos, né? Que poderia ocorrer aí durante o projeto. Ok. E é isso aí. Bacana. Tem algumas capturas aqui. Deixa eu aproveitar. Não sei se eu consigo mostrar. Deixa eu tentar aqui. Acho que foi o Nélio, né? Que mandou o Nélio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Enquanto eu estou baixando, alguém pode, outra pessoa pode contribuir? Professor, o meu ficaria assim. Como é um relatório de situação do projeto, eu acredito que o projeto já seja algo conhecido pela diretoria e pelo gerente, né? Então, eu focaria no estado das atividades, o que já tinha sido concluído, o que está em andamento e o que ainda iria começar. E também colocaria como pontos focais os impedimentos, né? No caso, as dificuldades que se encontrariam ali no meio do caminho para que aquelas atividades pudessem fluir com maior rapidez. E a questão de custos também, se houvesse algum custo inesperado e se constasse isso, no caso, nesse relatório. Legal. 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 A gente é o snapshot do projeto, né? Tipo, uma visão do momento do projeto, né? Isso. Legal. Obrigado. Alguém mais? Eu sou meu, eu iria apresentar o escopo do meu projeto, dizer o que eu estava pretendendo fazer, né? Que seria o, eu iria colocar o custo de benefícios barra, barra de dificuldade que eu iria encontrar, ou riscos, e o ganho. Ia colocar o ganho, o que eu poderia agregar com essa minha nova aquisição. Mais ou menos isso. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto